Nesse final de semana, o município realizou o dia D de vacinação contra a gripe. A 23ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza teve início no dia 12 de abril e, desde então, tem o foco nos grupos prioritários. Próximo a alcançar 50% da meta de vacinados, a Prefeitura de Foz do Iguaçu realizou o dia D de vacinação no último sábado, 15 de maio. Segundo o Boletim Vacinal, nas unidades de saúde que ficaram abertas, 204 doses foram aplicadas em crianças, 5 em gestantes, 2 em puérperas, 105 em trabalhadores da saúde, 1.343 em idosos e 346 em professores. Também foram vacinadas 330 pessoas no sistema Drive-Thru. A meta é atingir 90% desse público. Para isso, a Secretaria de Estado de Saúde enviou mais 423 mil vacinas contra a gripe para as 22 regionais de saúde. Os imunizantes foram encaminhados durante a semana e inclui 383 mil doses da sexta remessa do Ministério da Saúde para o início da campanha, além de um residual de 41.140 da quinta remessa. Até o momento, o Ministério da Saúde enviou seis remessas da vacina contra a influência para o Estado, somando mais de 1,5 bilhão de imunizantes. A estimativa da pasta é que mais de 4 milhões de pessoas sejam vacinadas no Paraná.